Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer esse vídeo para vocês porque eu quero mostrar como estão aqueles pedacinhos de dendróbio que eu coloquei aqui no esfagno para tentar fazer a reprodução e olha como que tão bonitinho gente, olha esses daqui que até a raizinha já tá saindo, olha esse que grandão, tá começando a sair raiz, mas o que eu fiquei bem impressionada foi esse pequenininho aqui, olha o tamanhozinho da raiz, vocês lembram que eu peguei o esfagno, dei um pouco do adubo de crescimento que é o 301010 da Forte, deixei o esfagno de molho, depois eu espremi bem e coloquei aqui nessa bacinha e tem uns furinhos embaixo para fazer a drenagem, tá? E depois eu cortei os bulbos de dendróbio, se eu não me engano é um dendróbio branco gente, mas eu não tenho certeza que minha cabeça e minha memória são péssimos, mas eu acho que é o branco, aí eu cortei os pedacinhos de dendróbio, os pedacinhos do bulbo, não passei canela, não passei nada e simplesmente deitei deitei eles aqui no esfagno, muita gente falou que não ia dar certo, porque esse não era o modo correto de fazer e tal, enfim, os negativos de plantão, né? Mas assim, aqui no canal sempre faço as experiências para vocês e eu gosto de fazer, dando certo ou não, eu sempre mostro para vocês aqui no canal, vocês me conhecem, né? Sou bem transparente, não escondo nada e eu fiquei muito feliz que depois de uma semana eu já consegui ver os primeiros resultadinhos, os primeiros cakes aparecendo. Não lembro se eu mostrei para vocês aqui no canal e uma coisa que me perguntaram é, Karina, todos os pedacinhos do bulbo soltaram cakes? Não, gente, aqui se eu não me engano mais ou menos deve ter uns 16, 17 pedacinhos de bulbo e apenas uns 7 ou 8 por enquanto soltaram os cakes, uns soltaram primeiro, outros estão soltando agora, esse daqui soltaram, demoraram um pouquinho para soltar, mas já estão até com algumas raizinhas, olha que coisa mais fofa, gente. E uma dúvida também que o pessoal tem, que me perguntam sempre, que eu até vou fazer um vídeo para vocês, é assim, se dá certo com o bulbo de outras orquídeas, principalmente denfal, que o pessoal me pergunta muito. Gente, eu sempre fiz com dendróbio, já fiz a experiência na água, na areia e agora aqui no esfagno, mas com denfal eu nunca fiz, então eu vou prometer aqui para vocês que eu vou fazer um vídeo, não hoje, porque eu não tenho nenhuma denfal disponível, eu vou comprar uma que não tenha flor, que não tenha nada, que seja bem tenha, para poder cortar os bulbos e colocar aqui para vocês, tá? Aí vamos fazer a experiência juntos, vamos ver se com denfal dá certo, eu realmente nunca fiz, não sei se vai dar certo com dendróbio, eu sei que dá, mas com denfal não, mas eu prometo fazer o vídeo para vocês e tirar a dúvida que a maioria dos inscritos me perguntaram também. Vou ver se eu faço as três experiências, deixando na água, na areia e no esfagno para ver qual que vai se desenvolver primeiro ou qual que vai se desenvolver, né? Mas eu prometo fazer o vídeo para vocês e eu estou bem feliz, gente. É muito bom quando a gente faz alguma coisa assim, alguma experiência que a gente vai vendo os resultados. É assim, não garanto que todos esses daqui que eu estou mostrando para vocês vão chegar na fase adulta, vão dar flor, mas eu estou falando aqui da experiência de ter dado certo, de colocar o bulbo deitadinho no esfagno e estar soltando esses cakes maravilhosos. É lógico que eu torço para que todos deem certo, todos deem flores aqui, que eu possa mostrar para vocês o replante, enfim, mostrar toda a fase de crescimento deles. Mas eu sou bem realista, eu sei que pode algum desses daqui não ir para frente, apenas um, mas a gente vai acompanhando aqui e eu vou mostrando para vocês no canal, tá? Por falar em denfal, eu quero mostrar para vocês uma denfal que eu tenho ali. Gente, tem mais de dois anos que eu tenho aquela denfal. Foi uma que eu comprei lá no Orquidário 4 Estações. Tem o vídeo do replante aqui no canal, bem no comecinho do canal. E eu quero mostrar para vocês que agora, depois de mais de dois anos, que ela veio dar flor. Quer dizer, ainda está nos botõezinhos, não abriu nenhuma flor. Mas eu quero mostrar para vocês, porque tem muita gente que compra a Orquidia e demora muito tempo para dar flor e acaba desistindo. Então, eu vou mostrar para vocês, só para vocês verem, o que eu sempre falo nos meus vídeos, que a Orquidia tem que ter muita, muita, muita paciência mesmo. Eu falo isso porque não tenho só essa denfal que ficou mais de dois anos sem da flor. E realmente, para cuidar de Orquidia, tem que ter paciência, tem que ter dedicação. Quando você for mexer com a sua Orquidia, tem que tirar um tempo só para elas, para vocês aproveitarem o replante, para vocês aproveitarem qualquer coisa que vocês forem fazer na sua Orquidia. Então, eu vou dar uma pausadinha e vou voltar ali mostrando a denfal para vocês, tá? Mas o que eu queria mostrar mesmo hoje, nesse vídeo, é o desenvolvimento desses dendróbios aqui para vocês. Hoje faz um mês, exatamente, que eu coloquei eles aqui na bandejinha. Ó, eu coloquei no dia 4 do 1 de 2019. Quando foi no dia 10, 12, mais ou menos, eles já começaram a soltar os quequizinhos. E agora, depois de um mês, exatamente um mês, eles estão soltando essas raizinhas, estão super fofinhas. Eu vou dar uma pausadinha, vou lá mostrar a denfal para vocês. Gente, olha que coisa mais linda essa denfal. Eu comprei ela no Orquidário 4 Estações em 2016, se eu não me engano, foi em novembro de 2016. Comprei ela e outras orquídeas também. Tem o vídeo do replante dela aqui no canal. Quando eu comprei, ela veio sem flor, então nem imaginava a cor da flor. Aqui pelos botões, eu estou vendo que é uma denfal rosa. Sou meio daltônica, então vou esperar abrir a flor para a gente ter certeza, mas está aparecendo. E olha que coisa mais linda, gente. Depois de mais de dois anos, que ela veio da flor, né? Ainda está os botõezinhos, mas ela deu essa haste maravilhosa aqui. E assim que abrir as flores, eu vou mostrar para vocês aqui no canal. Ela deu muito broto, gente. Eu tirei ela ali, ela fica pendurada. Eu não costumo ficar tirando as orquídeas de lugar, mas eu tirei só para mostrar para vocês, tá? Ela já deu muito broto. Ó, tem esse daqui grandão. Tem esse outro pequenininho aqui. Olha que lindinho. E dá muitas, muitas, muitas raízes mesmo. Está plantada nesse cachepô, na casca de pinos com carvão. Essa é uma orquídea que eu nunca fiz o replante dela. Eu só fiz o replante quando ela veio, quando ela chegou do orquidário 4 estações. E, gente, é muito importante que a cada dois anos, no máximo, vocês façam o replante das suas orquídeas. Porque o substrato acaba ficando, vai ficando velho, vai ficando ácido. E isso vai prejudicando muito as raízes das suas orquídeas. Essa daqui, quando acabar essa floração maravilhosa, que eu não me canso de mostrar para vocês. Quando acabar a floração, eu vou fazer o replante dela. Vou tentar fazer, porque ela tem bastante raiz. Está tudo grudadinho aqui no cachepô. Mas eu vou tentar fazer. Porque o substrato ácido, ele além de queimar as raízes da sua orquídea, você pode acabar perdendo só a planta. Às vezes a gente compra uma planta bem bonita no mercado. Aí chega em casa, a gente aproveita a floração e tal, e muita gente não faz o replante. Aí, de repente, as raízes começam a secar, as folhas começam a amarelar, a cair, dá umas pintinhas. E a pessoa não sabe que é por causa do substrato velho. Porque, provavelmente, essa orquídea que você trouxe para casa, ela já está há mais ou menos um ano e meio, dois, naquele vasinho plantada. Porque a plantada muda, e até ela crescer e dar flor, leva mais ou menos esse tempo. Então, é muito importante, quando você comprar uma orquídea, chega na tua casa. Se a orquídea estiver bem, aparentemente bem assim, você aproveita a floração. Mas, assim que acabar a floração, é muito importante que você faça o replante. Principalmente, se ela estiver no esfagno. Se ela estiver no esfagno, eu aconselho você chegar na tua casa e já fazer o replante. Porque o esfagno, quando a gente não acerta a mão na rega, é um perigo para apodrecer as raízes, tá? Então, assim, aproveita a floração, mas assim que acabar a floração, faça o replante da sua orquídea para você não ter surpresas desagradáveis por causa de substrato velho, tá? Eu achei importante falar isso porque, às vezes, eu esqueço de falar nos vídeos. E, hoje, teve um inscrito do canal, lá no WhatsApp, que a gente estava falando justamente sobre isso, sobre substrato velho. Aí, eu peguei e falei, nossa, se eu lembrar, vou falar no vídeo, porque é muito importante a gente tomar muito cuidado com o substrato. E pode acontecer de você comprar um substrato de má qualidade, fazer o replante também da sua orquídea e as raízes serem prejudicadas. Então, sempre tem que prestar atenção no substrato na hora da compra, quando você chega com a sua orquídea em casa. Enfim, tem que ter todo o cuidado com as nossas meninas para não acontecer nada de ruim com essas belezuras, né? Então, aqui eu mostrei para vocês essa maravilhosa denfal, depois, quando eu abrir as flores, eu vou mostrar também. E esse foi o videozinho de hoje, que eu quis mais, na realidade, mostrar os cakes dos dendróbios, que estão bem fofinhos, lá com aquelas raizinhas maravilhosas. E, quem gostou do vídeo, deixa o joinha, curte, comenta, compartilha, me segue lá nas redes. O Instagram do canal é o canal Karina Mourou, que é tudo junto. O e-mail do canal é o Karina M. Souza, o 979, arroba gmail, ponto com. Tem o nosso grupo lá no WhatsApp, que é o grupo Amor Orquídeas. Quem quiser participar, manda mensagem lá no meu WhatsApp, que é o 119-6588-1452, que se tiver uma vaga no grupo, eu já adiciono, tá? E também tem o nosso grupo do Facebook, que é o Karina Amor Orquídea. Quem quiser participar, manda a solicitação lá, que eu aceito todo mundo, pessoal. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!